Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila e eu tô gravando esse vídeo pra falar um pouquinho com vocês a respeito do Instapix, tá? Tem muitas pessoas com dúvida querendo saber como que isso funciona, se realmente funciona, se dá pra ganhar dinheiro dessa forma Então nesse vídeo eu vou tentar tirar algumas das principais dúvidas em relação ao Instapix, tá? Provavelmente se você chegou até esse vídeo você já ouviu falar, você já sabe do que se trata Mas pra quem não sabe, o Instapix é um método onde você ganha pra curtir fotos, vídeos no Instagram, comentar, compartilhar, seguir perfis Você ganha por fazer o que normalmente a gente já faz lá no Instagram, tá? Eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link pro site oficial Então se você quiser saber mais sobre o funcionamento, alguma informação mais específica Acesse o site porque lá você vai conseguir tirar muitas dúvidas, tá bom? Nesse vídeo eu vou mais compartilhar com vocês aí como tem sido pra mim utilizar o método Instapix, tá? Eu conheci esse método pesquisando na internet por renda extra, né? Ou pra normativas pra ganhar dinheiro em casa Porque assim, eu tava desempregada, tá? As contas aqui em casa estavam acumuladas, tinha muita conta atrasada Eu não tava conseguindo emprego formal Fora que eu também não poderia arrumar um emprego que tomasse muitas horas do meu dia Porque eu cuido da casa, cuido das crianças Então assim, quem é dona de casa sabe que é aquela correria, né? Então eu fui pra internet pesquisar uma alternativa aí pra mim fazer uma renda, tá? E aí pesquisando eu acabei caindo num vídeo Onde a pessoa falava sobre esse método Instapix, tá? E eu confesso pra vocês que ao mesmo tempo que eu fiquei interessada Eu fiquei um pouco desconfiada, né? Porque eu não conhecia, não sabia que dava pra ganhar dinheiro dessa forma Mas eu comecei a pesquisar, né? Sobre o Instapix, pra ver o que as pessoas estavam falando Vi muita gente falando que realmente dava certo Que tava conseguindo fazer um salário de todos os meses Então depois de um tempo eu acabei arriscando, tá? Fui lá, peguei meu cartão e comprei o método, tá pessoal? Bom, quando a gente compra, a gente recebe acesso a algumas aulas, tá? São videoaulas E aí elas falam o que é o Instapix Como que a gente faz pra ganhar Como que a gente faz pra usar o aplicativo Como que faz pra receber depois É tudo explicado passo a passo nessas aulas, tá? Bom, mas basicamente A gente acessa o aplicativo Tem que fazer login com o nosso usuário do Instagram, tá? Eu tenho uma segunda conta do Instagram Que eu tô usando pra fazer isso Mas você pode, por exemplo, usar a sua conta mesmo Ou se você tiver outra Aí não faz muita diferença, tá? E assim, pessoal Comecei a fazer, né? Da forma que eu aprendi nas aulas E no primeiro mês eu já consegui fazer uma renda aí Por volta de R$1.600 Foi até um pouquinho mais, tá? Tô só arredondando pra vocês E eu fiquei muito contente Porque no fundo Eu não esperava que eu ia ter resultados Eu tava assim com o pé atrás Mas realmente dá certo, tá, pessoal? Eu sei que tem pessoas aí falando Que conseguem fazer mais Faz R$2.000, R$3.000, R$4.000 E realmente dá pra fazer, tá, pessoal? Quem vai definir quanto você ganha É justamente você É o seu trabalho Quanto mais você fizer Mais você ganha, tá? Geralmente Eu não tenho muito tempo, né? No dia Então não tem dia que eu só paro No finalzinho do dia Que é a hora que eu acesso o meu aplicativo Então assim Eu tô muito satisfeita Porque eu consegui conciliar Na minha rotina, tá? Claro que se você tiver Mais tempo disponível Você vai fazer uma renda Maior do que a minha, tá, pessoal? Só que assim Também tenha em mente Que não é fórmula mágica Você vai aprender O que você tem que fazer E depois você tem que Colocar a mão na massa Ela tem que fazer a sua parte Que é acessar ali o aplicativo Pra curtir as fotos Os vídeos O que aparecer ali Pra você fazer, tá? Então Querendo ou não Por mais que é algo Que você vai fazer ali na sua casa O conforto do seu lar Precisa ter essa disciplina, tá? Mas é bem tranquilo Qualquer pessoa faz Sem nenhuma dificuldade, tá? É outra coisa Que eu preciso falar pra vocês O Instapix Só está sendo vendido Pelo site oficial, tá? Então tomem cuidado Porque quando a gente pesquisa Na internet Aparecem vários sites Diferentes oferecendo ele Até mesmo grupos De Facebook WhatsApp E o criador do método Ele não vai se responsabilizar Se você comprar em outro local E ter algum problema, tá bom? Então fiquem atentos, tá? Se você não sabe Tá em dúvida Como eu falei pra vocês O link está aqui Na descrição do vídeo, tá? É... Eu vou fixar também No primeiro comentário Abaixo do vídeo E aí Quem decidir comprar Vai ter certeza Que vai receber o acesso Tudo certinho E também que vai estar Colocando os dados Em um site seguro Tá bom, pessoal? Bom, era isso Que eu queria falar pra vocês Aqui nesse vídeo Se vocês quiserem saber mais Como que funciona, né? Essas informações Assim, mais específicas Acessem o site, tá? Porque lá está tudo Bem detalhado Tem o suporte também Que pode orientar vocês Se vocês tiverem alguma dúvida Tá bom, pessoal? Eu espero ter ajudado vocês Com essas informações Vou ficando por aqui Um abraço E até mais